Coloque uma sacola no micro-ondas e se surpreenda! E para começar nós vamos precisar de 500 ml de água. Vamos umedecer todo um pano. Se você preferir, pode fazer diretamente no seu tanque. Como vocês podem ver, o meu pano está bem encardido. Vou umedecer todo ele com essa água. Logo em seguida, vamos precisar de 3 colheres de sopa de sabão em pó. 2 colheres de sopa de cloro ativo. 1 colher de sopa de bicarbonato. Agora vamos espalhar para todo o produto pegar no pano. Depois de misturar muito bem, vamos tirar o excesso de água E logo em seguida vamos transferir nosso pano para dentro de um saco plástico Pode ser tanto saco de supermercado quanto esses sacos próprios para lixo Agora é só fechar Vamos precisar deixar um buraco para a entrada de ar Agora é só levar no microondas por aproximadamente 5 minutos Passados 5 minutos, vamos retirar nossa sacola de dentro do nosso microondas Vamos esperar dar uma esfriada e logo em seguida vamos levar ao tanque Agora é só a gente dar uma leve esfregada e logo em seguida nosso pano vai estar assim, limpíssimo Não precisa de muito esforço para ter os seus panos brancos novamente E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha Eu espero que tenham gostado Um forte abraço e até a próxima Até a próxima Obrigado.